Bom dia meus queridos, com o intuito de testar uma nova rotina de postagem de vídeos, o vídeo de hoje será um pouquinho diferente e com diferente eu quero dizer consideravelmente mais simples, além de estar sendo postado em uma terça-feira alguns inscritos já tinham dado essa sugestão aqui no canal e eu estou com algumas facas aqui polando aqui em casa que estão disponíveis à venda e que possuem geometrias diferentes então eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer um vídeo mostrando aos senhores como amolar as suas facas da forma mais barata possível então chega de falação e vamos ao trabalho o primeiro passo vai ser submergir a sua pedra de amolar, de preferência uma pedra de amolar de dois lados como essa aí, em água a intenção é que a pedra fique completamente saturada de água, cheia inclusive você vai conseguir enxergar umas bolinhas de ar saindo dos poros da pedra enquanto a água é absorvida com isso feito nós precisamos de um lugar estável para segurar a pedra enquanto nós amolamos nossas facas para esse fim qualquer pano mais grossinho e um pouco molhado vai servir você só dobra ele bastante e coloca a pedra em cima dele e provavelmente o conjunto vai estar estável o suficiente eu vou aproveitar que eu estou amolando as facas na minha oficina e vou prender a pedra na minha morsa depois disso é só começar a amolar no lado grosso da pedra algumas pessoas complicam muito esse processo mas de fato é muito simples o ângulo no qual você vai segurar a faca enquanto você amola ela vai variar muito de modelo de faca para modelo de faca e principalmente de geometria de fio para geometria de fio mas isso é o que você aprende naturalmente uma boa regra geral para iniciantes é deixar a faca o mais inclinada possível de modo que você não arranha a lateral da faca nem a lateral nem os seus biséis e você vai continuar fazendo esse movimento para frente e para trás sobre a pedra até que você sinta a pontinha do fio o ápice do fio dobrando eu tentei mostrar para vocês aí perto da câmera mas é muito pequenininho minha câmera não é muito boa mas certamente é o que vocês vão conseguir sentir com seus dedos nesse ponto da afiação você vai virar a sua faca e fazer exatamente o mesmo movimento do outro lado de modo a tentar destruir, de modo a tentar se livrar dessa dobra com isso feito você provavelmente vai ter uma faca decentemente amolada óbvio que tem como deixar ela um pouquinho mais virando a pedra e repetindo exatamente o mesmo processo lembrando que eu comecei com o lado grosso da pedra e agora estou usando o lado um pouco mais fino se você só tiver uma pedra de amolar um bom processo para deixar ela o mais afiada possível só tendo uma pedra de amolar é usar ela como se fosse um estrope de couro passando a faca para trás entre aspas no sentido contrário ao fio, contrário ao corte dela de modo a só alinhar a afiação que nós fizemos até agora como vocês podem ver aí já dá uma afiação não é excelente mas é bem decente não é uma navalha mas até a folha de jornal que é bem mais frágil e fina a faca cortou quando eu fui cuidadoso o bastante mas se você quiser subir um degrauzinho a mais no seu jogo de afiação é muito bom ter uma ferramentinha dessa aqui por perto esse aqui é o famoso estrope de couro ou só couro no meu caso é um estrope de couro completamente feito de lixo é a parte de trás de um cinto velho rasgado colado num pedaço de pau que eu também achei no lixo a única coisa que eu comprei mas que é opcional só o couro já funcionaria muito bem foi um pouquinho de parte de polimento a parte de polimento ajuda também a refinar ainda mais a afiação da sua faca mas que fique bem claro só a pedra e o couro sem a parte de polimento já deixaria sua faca excelente e depois de algumas passadinhas de novo no sentido contrário ao fio da faca de modo a não cortar o couro óbvio foi assim que a faquinha ficou extremamente afiada e óbvio que eu vou repetir exatamente o mesmo processo em todas as outras facas essa é a hunter ou a faquinha de caça que eu forjei no outro vídeo do canal a partir de uma capa de rolamento ela tem uma gelmetinha um pouquinho mais grossa de modo a ser mais resistente mas ainda ficou extremamente afiada o link para o vídeo dessa faca vai estar no card na descrição essa aí é a boa e que eu forjei aqui no canal a partir de aço 1075 virgem há um tempinho atrás também ainda está disponível e o link para esse vídeo também vai estar no card na descrição e eu vou aproveitar que eu já estou aqui na minha oficina com todos os meus equipamentos para fazer a manutenção no cabo de todas essas facas a faquinha comercial que eu ensinei vocês a amolar estava com o cabo um pouco ruimzinho já meio arrepiado e bem desbotado então eu vou dar uma lixadinha nele antes de passar um pouco de cera de carnaúba que é o que eu uso para dar acabamento em absolutamente todos os meus cabos eu pego um pedacinho da cera ainda sólida e esfrego em toda a superfície do cabo e depois com um secador de cabelo derreto ela a cera derretida é absorvida pelos veios da madeira, pelas fibras da madeira na realidade dando essa coloração linda aí como se fosse um óleo só que é muito mais duradouro, além de deixar a madeira muito bonita também e permeabiliza a madeira, o que é maravilhoso e o acabamento fica muito bonito se você enxugar o excesso de cera com um pedacinho de papel higiênico aproveitando também para polir o cabo e a melhor parte é que não fica com aquela sensação plástica que o verniz deixa na minha opinião o secador de carnaúba é o melhor acabamento para cabo que existe e para finalizar o vídeo e também para ter uma fotozinha legal para thumbnail vou cortar um tomate, que é algo conhecidamente difícil de se cortar por causa dessa pelezinha demoníaca que ele tem eu vou começar cortando ele no meio, deixando a parte cortada para baixo, em contato com a tábua e depois sem segurar eu vou tentar tirar a fatia mais fina que eu consegui na minha terceira ou quarta tentativa eu consegui tirar essa fatiazinha aí tão fina que era transparente apesar da geometria da faca, ela está extremamente afiada e corta muito bem mas é isso meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado mantenham suas facas amoladas e valeu! e aí